Bom rapaziada, estamos retornando aqui para mais um vídeo, tá? E é o seguinte, hoje eu vou trazer para vocês mais um pedido, então clicar aqui no mais, maisinho, pedir, pedido, floresta cristalina, tocar a laúd na floresta, encontrar gmuzion, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, não soube com pronúncia de nomes de línguas que eu não tenho a arte da dominação. Seguinte, a gente chega aqui no mapa, tá? Já ficamos aqui nesse ponto, o jogo deixa a gente praticamente nesse ponto aqui, tá? Temos que então fazer essa rota aqui, eu já vou mostrar para vocês onde ela está, tá? Mas prestem bem atenção nessa rota que eu estou fazendo, ok? Cadê? Tá vendo ali? Enfim, bem seguindo a linha da minha câmera aqui, o sinalzinho laranja, então ela está ali. Ou seja, temos que subir novamente, mais um, mais um aqui para ficar alto o suficiente para quando pularmos, cadê? Sai da frente, cadê o barato? Estava na minha frente, eu perdi. Caralho, estava na minha frente, eu perdi, velho. Caramba, eu tinha acabado de ler, mano. Aqui, ó. Aqui, beleza. Tá, tá aqui na esquerda, então. Tá bom. Exatamente aqui. Então, como que a gente chega aqui? Primeiro, local no mapa. Esse é o local no mapa, é onde vocês têm que vir, tá? Então, começa por aí. Vocês já localizaram onde está, né? Já dá para ver onde ela está, que está exatamente na... Enfim, na minha frente, eu só tenho que dar o double jump para sair voando para lá, mas o ponto que você vai ter que chegar é exatamente esse onde eu estou. Claramente que eu mostrei a rota para vocês, né? Aí, chegou aqui, a gente dá o double jump, sai voando, e cai certinho aqui, já bate na pá. Ih, rapaz, mas olha aí, eu não precisei... Eu não precisei... Olha isso aqui, ó. Eu não precisei interagir com a paradinha. Ih, curioso, hein? Você viu, eu cheguei perto, eu bati ali na parede e caí no chão. Não precisei interagir com eles e completou... Completou o pedido. Vai entender. Mas, enfim, o que interessa é que completamos. Então, é isso, rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, check like, frio e compartilhar sempre, tá? Isso, claro, ajuda aqui o vídeo a ser impulsionado para mais pessoas que, inclusive, querem encontrar aí esse local, né? O Alaude na Floresta, o Guilmuseum, ok? Então, é isso. Tamo junto. A gente se vê por aí, fechou? E, mano, abraço, tá ligado? A gente se fala. Até o próximo vídeo. Inclusive, tem vídeo todo dia, hein? Todo santo dia tá tendo vídeo de MeForce sem falta. Então, é isso. Fechou. Eu fui...